Estamos aqui novamente mais um domingo de ensaios técnicos na Sapucaía. Hoje quem vai passar por aqui é a Império da Tijuca, lá do Morro da Formiga. Beija a flor de Nilópolis, que todo mundo fica de olho, quer saber como é que vai ser. E a Grande Rio, gente, que vai trazer a Ivete em cima de um trio elétrico. Será que vai lotar? Eu espero vocês. Eu sou Patrícia Cota e estou aqui acompanhando tudo de pertinho para você. O coração está mil, né? É uma mudança, sempre desafio, uma nova escola, uma nova casa. Eu estou confiante, portanto nós vamos fazer um ensaio maravilhoso. Vocês vão ver aí uma comunidade que está feliz, com bom samba, uma boa bateria. A galera está unida, está com vontade de vencer. Tenho certeza que vocês vão gostar do resultado do ensaio. O meu império é a voz da justiça, o Morro da Formiga. Canta em louvação, então me batizei em tuas mãos, nas águas do Rio Jordão. O meu império é uma das referências no meio das Portas de Bandeiras, né? Está ansiosa para o ensaio hoje, o Layla quer fazer uma coisa nova. Como é que está a expectativa? E o Layla sabe o que faz. Como eu amo aquele baixinho, gente. Como eu sou fã dele. Como eu tenho a agradecer um pouco do que eu aprendi, um pouquinho do que eu sei. Realmente é com o mestre Layla. Como eu tenho amor por ele. A Bíblia falou, realmente vai fazer um grande desfile hoje. Vai mostrar um pouquinho o que ela vai passar no dia das campeãs. No dia das campeãs. Já está profetizando. Todas as coisas, as participações que eu tive na modificação do carnaval deram certo. E essa será mais uma para libertar as escolas de samba dessas coisas que vêm acontecendo dentro dos filhos. As coisas são muito iguais, né? A linha do 70 com 80, que cores trocam e etc. Então eu estou tentando um novo modelo. Não quer dizer com isso que a minha tribo não seja ala. Mas só que é uma tribo de 3 mil pessoas. E o que o senhor está achando dessa modificação que vai ter no local dos jurados? Que vai ter dois jurados no mesmo modo, julgando o mesmo quesito. Eu não sei de nada. Eu sei como sair. A Beija-Flor é uma escola sempre empenhada em revitalizar o carnaval a partir de inovações dentro do tradicionalismo. Isso pra mim é uma honra, né? Porque a gente ser rainha é mais fácil. Agora, ficar esse tempo todo como rainha é mais difícil. Mas pra mim, assim, a minha comunidade sempre me apoiou. A minha administração da Beija-Flor sempre me apoiou. Todo mundo da Beija-Flor sempre me apoiou dentro desses 15 anos. E pra mim é um privilégio estar sempre representando o pavilhão da minha escola. Presidente, o povo veio pra ver a Ivete em A Grande Rio. Tá feliz? Olha o meu sorriso. A Ivete, ela vai agradar até os torcedores de outra escola. Ela é popularíssima, é uma cantora querida, é a maior cantora do país, né? Na minha opinião, e eu tenho certeza, é a opinião de muitas pessoas. E a Grande Rio é uma escola alegre, uma escola que é virtuosa, uma escola que gosta de fazer grandes carnavais, né? E não vai ser diferente esse ano. Houve um casamento, Grande Rio e Vete Sangalo. O enredo nos proporcionou tudo isso. E esperamos hoje, já com mostrar o nosso cartão de visita, e dizer pro pessoal ficar atento, que a Grande Rio mais uma vez vai brigar pelo título. Deus gostar, ela é maravilhosa, ela é única, ela é rainha das rainhas, e ela tem uma grande honra. Ela vai misturar a chefe com a Brata da Picaí. Prazer a Bahia, Brata da Picaí, olha que maravilha. Então, nossa escola vai ser um estilo totalmente brasileiro. Então, tenho certeza que todo mundo vai amar, se emocionar, e se Deus quiser, é vitória. E se Deus quiser, é vitória.